Cláudio Ferretti, do MDB, candidato pela coligação Angra no Caminho Certo. Candidato, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela presença. O seu tempo passa a contar a partir de agora. Angra dos Reis, candidato, tem 40% da população vivendo em área de risco. Esse é um índice antigo, que não vem mudando ao longo de vários anos. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, boa tarde a mim e a nossa Angra dos Reis. Essa é uma questão complexa, mas nós temos projetos. Angra dos Reis é uma das dez cidades que tem um plano de contenção das questões de acidente climatológico. E a gente sabe que Angra dos Reis tem somente 85% do nosso território com condições de habitabilidade. E com isso nós temos que fazer trabalhos que minimizem os efeitos de um possível evento climatológico. Fazendo com que nós tenhamos menores índices de óbito, menores índices de risco para os nossos moradores. E nesse caso nós vamos trabalhar sério para manter o projeto de contenção das margens do rio, de trabalhar nas dragagens, trabalhar com a prevenção que é muito importante através das sirenes, através das mensagens e com isso fazer com que o morador saiba o risco que passa e seja avisado anteriormente. E um projeto muito importante dos abrigos com maiores condições de cidadania em vários bairros. Os abrigos que podem ser adaptados também ao esporte, ao lazer, à cultura. Isso é uma prioridade? Você já vai começar a desenvolver isso logo no início? Isso é um dos pontos que nós vamos trabalhar, que é o ponto de preparar a nossa cidade para um acidente climatológico. O candidato, falar de saúde, o seu programa de governo propõe a modernização da saúde pública municipal para melhorar os serviços prestados. O que o senhor acha então que precisa melhorar? O que seria na prática essa modernização e como isso beneficiaria o morador de forma concreta? Nós temos o programa Saúde Pertinho de Você. É um programa de avanço. A Angra dos Reis avançou muito, mas o trabalho tem que continuar. A gente sabe como se pegou a saúde em Angra dos Reis em 2017. Os avanços foram claros, mas a gente sabe também que temos que desenvolver alguns projetos muito importantes. E saúde pertinho de você quer dizer ter clínica de imagem, quer dizer ter radioterapia na nossa cidade, quer dizer ter hemodinâmica na nossa cidade, quer dizer ter clínica dos olhos na nossa cidade, que o hospital dos olhos está quase pronto, quer dizer avançar cada vez mais no Agamar, que é uma referência no estado de qualidade de atendimento daquelas mãezinhas, tendo mais de 4 mil partos. avançar em diversos pontos da saúde, principalmente na saúde primária, onde nós tínhamos 30% de recobrimento da nossa área, hoje somos referência no estado com mais de 99%. Na educação, candidato, ainda falando também do seu programa de governo, ele traz a proposta de novos centros de educação infantil. O senhor, sua equipe, já tem uma ideia de quantos seriam e onde e como viabilizar isso de forma prática? Na educação, nós temos o programa que foi estabelecido quando eu assumi a secretaria de governo em 2021, que é Angra Cidade da Educação. O IDEB mostra que nós avançamos. Hoje nós somos referência na Costa Verde e, quiçá, vamos trabalhar para ser referência no estado e referência no país, porque avançamos com certeza. Essa questão da educação infantil, nós temos que universalizar. Avançamos mais de 100% e, com certeza, trabalhar muito para atender todas as crianças que estão nessa idade, principalmente em tempo integral, para também fazer com que as mães possam trabalhar com tranquilidade no ambiente de segurança. Falando sobre emprego, o senhor tem como meta no plano de governo o fortalecimento do que o senhor chama, no programa, de todo o ecossistema de inovação. Quais seriam as prioridades nesse setor? Nós temos que trabalhar no programa de oportunidade. E oportunidade passa por algumas questões, principalmente pela potencialidade da nossa cidade. Nós temos a economia do mar, que está muito clara, está latente, a necessidade de avançar e prepararmos mão de obra para poder atender essa economia, fazendo uma escola da economia do mar. Hoje nós já temos o centro tecnológico, que é para as empresas. Trabalhar também para fazermos uma escola de turismo, que é um objetivo muito grande, porque é a indústria do futuro. E também escolas de língua, espanhol, inglês, trabalhar para preparar os nossos jovens para ocupar o espaço no mercado de trabalho. A matriz de emprego mudou muito. E nós temos que fazer com que os nossos jovens, e não só os jovens, aquele que também foi para um caminho de se qualificar em empregos hoje, que não tem mais empregabilidade, nós temos que requalificar. Então é muito amplo. Quando a gente fala em oportunidade, a gente fala em diversas questões para fazer com que tenha dignidade, cidadania e principalmente tenha um futuro. Como o senhor pretende, agora falando de infraestrutura, lidar com os desafios que envolvem o abastecimento de água em Angra dos Rios? A cidade, inclusive, está sob efeito de um decreto que estabelece racionamento de água ao longo de 90 dias. Nós passamos por uma crise hídrica em todo o Brasil. Angra não é diferente. Os rios do Amazonas estão secos. Angra passa também. Mas o trabalho que tem sido feito com os caminhões-pipa, com mais de 300 funcionários do SAI, que é patrimônio da nossa cidade, tem minimizado. Mas temos que avançar. E avançar como? Interligando mais de 60 sistemas de água que nós temos, melhorar a distribuição, fazer com que nós tenhamos uma água de qualidade tratada, como se a ETA que está se fazendo, uma estação de tratamento de água, lá no Bracuí, estender para todo o município. Não adianta é ficar falando fake news, falando que está usando água potável para irrigar as nossas praças, as nossas áreas urbanas. Porque ali é reuso. Vamos propor soluções. Vamos trabalhar. Porque Angra assumiu recentemente, há um ano, o sistema da CEDAI. E a gente sabe que a CEDAI, desde 1986, não faz o investimento de Angra. Agora nós temos que fazer, trabalhando com o governo estadual, trabalhando com o governo federal, e todos que possam nos ajudar para superar esse desafio. Candidato, a segurança pública também é um problema em Angra dos Reis. Isso a gente sabe, é tarefa, responsabilidade do Estado, mas a cidade tem uma Secretaria de Segurança Pública para auxiliar nessa questão. O senhor pretende manter essa pasta? Quais seriam as medidas para dar mais tranquilidade ao morador? Com certeza. Esse é um êxito do atual governo. Quando se tinha uma cidade insegura, o prefeito Fernando Jordão assumiu também essa questão de segurança. doando 20 carros para PM, criando o OPP, a vigilância presente nos bairros, trabalhando junto ao Estado, criando o GGIM, que é um setor que tem todas as instituições de segurança. Ou seja, tem se trabalhado muito. Está tudo muito bom? Claro que não. Temos que avançar cada vez mais. Mas Angra hoje é segura. Hoje você pode andar perfeitamente em todas as áreas que não tem aquela dificuldade anterior que se tinha. E a gente sabe que esse é um projeto que não pode deixar de acontecer. Nós temos que continuar trabalhando. O trabalho não pode parar. Candidato, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Estamos nos aproximando do último minuto. Então, gostaria de que o senhor aproveitasse esse tempo restante agora para as considerações finais. Se desejar, inclusive, poder até se dirigir diretamente aos moradores de Angra dos Reis. O senhor tem, então, um minuto para as suas considerações finais. Eu não sou um homem de promessa. Eu não sou um homem que assumo compromissos. Eu sou um homem que tem uma história de 39 anos na Prefeitura como servidor público. E nesse período, enfrentei vários desafios. E consegui superar, acabando com as enchentes no centro da cidade, fazendo com que nós tivéssemos um acesso à cidade com qualidade, desde o Correios até a Praia da Chacra, o Sederge, o saneamento da Praia do Anil. Mas isso a gente só consegue com equipe. Nós temos a melhor equipe de gestores da nossa cidade. Com certeza, profissionais já acertaram e principalmente já erraram e principalmente têm um compromisso com a nossa cidade. Uma cidade que eu amo, uma cidade que eu vou fazer tudo a cada dia. Desde o primeiro dia de janeiro de 2025, nós vamos começar governando. Nós não vamos fazer diagnóstico, nós não vamos fazer levantamento. Nós vamos começar trabalhando. Porque é isso que eu sei. Candidato, preciso interrompê-lo porque o nosso tempo acabou. Agradeço demais a sua presença. Cláudio Ferretti, candidato a prefeito de André dos Reis, ao vivo com a gente aqui no RJ1. Muito obrigado, candidato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.